Alô? Arthur! Arthur! Mandei uma mulher armada para o escritório do seu irmão mais novo. Tudo bem, Finn. Meu Deus, Arthur! O que é que está acontecendo? Quer morrer outra vez, Shang? Bom, armas apontadas. Agora estamos concentrados. O momento agora é puro. Pureza não é necessária. Demonstrações também não são. Disseram que contou-me Shelby. Eu ia precisar chutar umas portas. Quando você entrou, a porta estava aberta. Não tem que fazer nada para chamar minha atenção. Então, o que exatamente você quer? Tem fósforo, Sr. Shelby? Tchau! Tchau!